olá amigos aqui é aquele cara já encaminhando agora a reta final do nosso detonado de mega man 11 já clicando aqui pra começar o castelo do dr live com seu barulhinho inconfundível de desculpador adoro esse som já já falei quando estava jogando o mega man de nintendinho que eu fiz o detonado completo e agora tem aqui o até zerado mega man de nintendinho vou linkar aqui pra vocês se vocês não viram mas lá eu já tinha comentado acho se não falo aqui também o quanto eu gosto do castelo do art eu já fico nostálgico só de ver essa tela sempre com design de caveira da da fortaleza dele ok se for só isso aqui não parece ser dos maiores do castelo vamos ver se ele um três quatro áreas não sei se a última seria do chefão seja como for tá na hora de começar seis vidas já caramba tem um a temática de guia de engrenagem que já ficou bem claro de cara né essa musiquinha parece mais empolgante ela reclamando tanto da música no espada em diante aqui tá dando um tomzinho legal pra ação eu quero ver o quanto que os ambientes vão variar aqui dentro me perguntam se vai ter alguma reviravolta eu tô sentindo falta do do próprio aumento sei lá será que vai ser um castelo só será que vai ser mais de um será que enfim vamos descobrir que eu tenho muitas perguntas e poucas respostas por enquanto eu tenho a vontade de passar dessa fase e zerar esse jogo que tá legal mas vocês estão gostando também eu tô me divertindo aqui e já vou usar também pular aqui com ele speedgear pra não dar muita chave por azar tem mais claro temática dessa fase aqui tá bem claro já que vai ser pautada nessa aqui ó tô botando muita ferro é claro que ela cai como que não cairia imagina se não então beleza tem dois tipos de guia então ou mais tem essas que caem quando se pisa essa mais laranja escura aqui e essas carinhas que ficam rodando mas usando a speedgear pra mais tranquilo passar já tá só um monte de coisa voando na tela ao mesmo tempo pra me matar de ver bonito mas improdutivo a hora que eu vou deixar desacelerado no tempo dá uma uma salvada tem virus de todo lado nossa se eu não se eu não desacelerasse ali essa que é isso tá bom tá aí checkpoint ali agora tenta achar meio aqui ali só o jet Já tem recarga de arma aqui né, já ficou no máximo Ah, olha só, tava sentindo falta dele no jogo inteiro Esses blocos ficam desaparecendo e tem que decorar o padrão dele Demorou pra aparecer, normalmente teria uma fase normal com ele já né Fiquei destreinado com isso, já não deu tempo Mas esse é tão clássico Mega Man até que demorou pra aparecer esses blocos no jogo Agora decorei? Beleza, decorei Não demorou tanto assim não velho, não ficou tão feio assim Vou pular pra... de uma vez Como é que eu consegui errar o... pulo tão fácil Só acho que eu tinha comprado o beat, tava até em dúvida do que ia acontecer Só tenho que me recuperar da vergonha desse salto Caramba, errar um salto fácil é tipo... tipo jogador arrogante Tanta coisa difícil já é feita na fase Faça a bola nessa aqui, tô certo Vem que eu começo a ficar com medo, começo a usar o... eu acho Jett O pulo que eu errei foi mais fácil que esse, não vamos errar de novo não né Besteira que eu fiz indo direto, nossa... Ela faz uma mistura de arrogância, patetice e covardice mas... Nossa, onde que eu carreguei o Jett? Acho que o jogo quer que eu use ele mesmo Porque o erro foi ir direto agora, não tem necessidade de ir numa tacada só ali Fui... sei lá o que que eu tava tentando Pior, não tem nem a desculpa do fato de eu estar falando e enviando minha atenção Porque... acho que se eu não tivesse gravando e falando com vocês eu teria errado do mesmo jeito Eu não achei que fosse demorar tanto aquele setor Então é mais uma aí... Tirando o mouse aqui Intervalos curtos entre eles, são sessões pequenas de plataforma e ali se esticou e sei lá Se que ia dar certo ou remonhada com o fracasso que eu faço de novo, de novo no mesmo setor Mas o Jett aqui tem sido bom né Esse pedacinho aqui é útil Beleza Beleza Agora é tentar não errar do mesmo jeito da outra vez Se tudo é muito fácil Não dá pra ir direto, esse é o meu erro da outra vez Deixar carregar o Speed Gear direitinho Vai... É só fazendo hora aqui Na próxima? Ah... Tem hora também Fui... Respirar de novo Tá bom Visão aprendida Eu acho Esperar o dia recarregar e vai Acaba... 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 Não... Esse tirinho no fim Porque... Tão... Tão cruelmente colocado ali pra tirar a minha vida Tão perto e tão longe de passar Verdade Verdade... Eu fui mal com o Jett também Eu bati a cabeça né Esse negócio... Não sei... Meio longo aquele pedaço Tem que pensar que já repetir a mesma coisa Acho que agora vai né Porque o primeiro chegou até o final daquele setor Não deve estar faltando muito pra acabar esse... Só o primeiro castelo ainda Seja lá o que for que vai vir depois Não... Não é possível que essa parte seja tão maior essa sessão Apesar de ter acabado o teu checkpoint Já fui mal ali né Queria ter tomado esse tiro Tá bom Nós vai passar velho Certo... Vamos lá... Respira de novo... Quase tomei o tiro Um pedacinho aqui eu to achando Mais difícil do jogo até agora talvez Tem muita coisa na tela ao mesmo tempo Muita preocupação Tem muita preocupação Tem muita coisa na tela ao mesmo tempo Esperou... Recarregou... Usou meio mal né Tem que ter um lag pra sair Vamos, 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 vamos Duas vezes seguidas do mesmo jeito Como é que pode morrer com a mesma coisa Tem que... Não posso esquecer De acabar de morrer com isso Como é que... O jogo é... é de morrer Aprender e voltar e fazer diferente Não fazer duas vezes a mesma coisa né Mas eu... Na verdade Por mais que eu esteja irritado E eu to... A graça do jogo Eu to até sentindo um pouco de falta de... Tem um pedaço bem... Bem... Chato como esse Ou vai ver... Não é chato eu que estou indo mal né Opina aí se você acha que eu estou sendo um desacto de Mega Man Eu to... Eu to... Eu falei... O único fator psicológico que pesa de estar falando... É vergonha de estar documentado em vídeo... Fazer a mesma coisa de novo e de novo de novo... Porque... Cada vez que eu falhar... O vídeo vai tendo uma duração maior... O... Eu esqueci de usar o Jet porque eu distraí... O completo fracasso dessa campanha... Mas tudo bem... Vai dar para passar mesmo sem ele né Espero... Covardia... O medo de pular... Então... Usar esse espaço aqui... Ai ai... Vamos lá... Tranquilo... No comecinho aqui não... Já retiro aqui mas tudo bem... Na próxima a gente usa o Speed Bin e vai... Vai 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 vai... Chegou... Agora eu respiro... Tranquilo... Na próxima a gente vai... Bom... Agora agora agora... Não vou tomar o tiro não... Bom... Pelo menos acho que dá para dizer que eu morri de forma diferente... Tem esse... Isso é um consolo... Não... Talvez não saiba... O que fazer ali... Eu tentei... Eu tentei diferente... Só cheguei ao mesmo resultado... De uma... Forma... Ligeiramente diferente... Não adiante... Vamos que vamos... A capada até bonita tem... Uma Speed Gear ali velho... Mais uma vez... Esqueci de usar o Jack... Beleza... Fico... Sabe por que? Minha cabeça já está... É... A... A raiva e a... Frustração... Se apoderam... Do... Do jogador cansado... Querendo... Ver tudo de... Megaman de uma vez... Mas enfim... O problema... A... Soberba... Até... É que a minha cabeça está lá na frente... Eu estou pensando já em como é que eu vou passar daquele tiro que me matou... Que três, quatro vezes já... Não aguento mais perder na... Já começa a jogar mal os outros pedaços... Porque eu já estou pensando em como é que passa daquele da frente... Já virou uma... Tortura... Eu tenho que olhar esses blocos de novo... De novo... Se pelo menos eu tivesse perdido o Beat que eu comprei... Nessa queda aqui... Já teria passado direto disso... Estaria lá na frente que eu só caí... E depois na... Naquele último tiro... Tivesse usado o Beat lá já... Já... Já estava longe... Mas não esqueço mais do Jack... Eu acho que foi meio feito para usar mesmo... Tanto que tem o tanque de energia... De item ali... Eu que estou... Desligado... Querendo fazer com pressa as coisas... O negócio é para ter calma e pensar... Tem o que está aqui... O que está aqui... Tem o que está aqui... Troca aí... Vambora... Em algum lugar... Agora... Acho que esse caminho que eu fiz... É o mais fácil... Se eu tivesse atirado no... No último inimigo... Ao invés de ficar pensando... No tiro dele... Se eu tivesse destruído ele... Fazer a rota com... Com o Rush Jet por cima... É... É mais fácil... Do que ficar se matando... Naqueles pulos... Difíceis... De baixo... Até quando eu não acerto esse pulo fácil... Aqui... Já é complicado... De novo... Aquele negócio... Está pensando na frente... Mas eu acho que... Já fica... Fica a dica para mim... Usar mais o... Rush Jet... E fazer a rota de cima... Vamo lá... Já começa usando ele aqui... E depois emendar... E fazer na outra também... Certo que eu não estou com muita carga... Do... Do Rush Jet... E também... As vidas que eu tinha estocado... Já não... Não dá mais para confiar nelas... Tem uma vermelha em cima... Tentar pegar... Beleza... Dependendo do que acontecer... Eu só vou... Fazer assim agora... Tentar sempre por cima... Ah... Não... Para que isso gente... Que desnecessário... Para que me dar um game over ali... Estava... Estava indo tão bem... Quer dizer... Na verdade... Estava indo pessimamente... Mas estava indo bem... O processo de... De aprendizado... Agora eu tenho que jogar isso aqui... Com... Com duas visas... Em vez das seis... Que eu cheguei... Desagradável... É... Innecessário... Acho que eu aprendi ali... Tipo... Estou no detalhe... Na... Na pressa... Na... Na frustração... Mas a tática agora... Eu acho que está boa... Já estou tendo que fazer tudo de novo... Pelo menos que eu falei... Tem o console da... A musiquinha está legal... A fase está com matemática boa... O desafio está... Está interessante... Então... Estou reclamando mais... De mim mesmo... Do que do jogo... Nessa altura... Essa fase está... Está até boa... Na verdade... Não é bom... Ter que ficar... Pagando mico... Jogando... Não é... Compromissa... De... De ver o jogo inteiro... Então... A gente vai passar disso aqui... Não sei quanto vai demorar... Mas... Passar de fase... A gente passa... Como mecânica de gameplay... Eu... Achei legal... Essas plataformas... Que ficam rodando... Até porque... Muda o sentido delas... Algumas caem... Então... Achei... Desafiador... E legal... Como plataforma aqui... Ali... Eles fazem a rota para você... Abusar do... Do... Do Jet mesmo... Cometendo o mesmo erro... Da parte mais avançada... Da fase... E de volta para o começo... Que... Que belo progresso... Mas... A disposição dos... Tanks... De... De recarregar a arma... Já apontam para isso... Para mim... Que tipo... Apesar de eu... Ter demorado para sacar... E agora... Estou me acostumando com isso... Ainda também... Mas... Usar o WestJet... É uma... Não é bem... Atrapaça... Mas é o jeito mais fácil... De você ter que fazer... Todos os pulos... Para economizar... A carga... Da... Do Speed Gear... E tudo... Passar por cima... Do cenário... É... Melhor... A despeito... Da minha ruimidade... Pegar o parafuso... Que eu já vi que... Eu... Vou ter que... Independente dessa fase aqui... Depois eu vou ter que fazer compras... Porque não... Vou ter que comprar mais vida... Mais tanques de energia... Mais tudo... Porque é... Você não quer ter que comprar o... Mais o Beat... Necessariamente... Porque eu acho que... Resgataram a queda da Beat... Por mais que eu fosse ter passado... Por mais... Que eu fosse ter passado... Seria um... Uma... Estrapaça... Tipo... Já começa a tirar... Dificuldade demais... Um bitzinho ali... Já... Já estava bom... Eu acho que eu passei disso aqui... De primeira... E agora... Estou com medo... Só por causa da... Da... Queda de antes... Errando... Do eixo aqui... Que beleza... Intervalinho chato... Os tiros né... Já vou... É melhor pular... E... Fique pensando demais... Quando eu fiz ali... Só pulando... Tinha dado certo... Então... Vamo lá... Chegamo na... Na parte... Estadística de novo... Espero ter aprendido... Alguma coisa... Já que... Seis vidas... Pervidas... Eu ganho... Sete... Contando... Essa aqui... De agora... Não está mais do que... Memorizados esses blocos né... Vamo lá... Sem enrolação... Sem nada... Só quero passar... Só quero ver o que tem depois... Quero ver qual chefe... Quero ver... Que caminho que o jogo vai tomar... Boa... Beleza... Agora é para passar... Sem chance para erro... Foco... Determinação... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Isso aí... Sem direito a erro agora... Fazer tudo por cima... Bonitinho... Já chamamos outro Rush... Não gasta carga sem precisar... Explode 1000... Beleza... Bora... Carrega tudo certinho... Rush... Respira... Não tem pressa... Tem outra energia ali de cima... Só ir para lá com calma... Tem Rush... Despedir guia... Recarrega... Pronto... Agora tem outra ali... Você tem que fazer o inimigo aparecer... Não vai aparecer ali... Então eu vou fazer que nem eu fiz antes... Ah... Pronto... Acabou... Passou o trauma... Checkpoint... Beleza... Os espinhos para o lado... Ficou bem no cantinho... Por que Game Over gente? Eu... Vou ter que passar de novo do outro pedaço... Vou ter que pular tudo de novo... Por que eu não desviei... Do espinho... Sendo que eu sabia que o espinho estava ali... Pra que isso? Que punição gente... Que... Que vídeo... Melancólico e deprimente... Dessa fase que... Que não acaba... Mas... Que eu estou amando odiar... Vai lá... Se botar aquela sessão de espinho... Depois do pulo... Super difícil... Pra que? Eu joguei tão direitinho... Pra ser punido com isso... Mas a verdade é que... Especialmente considerando a segunda vida que eu perdi... Ele tem... Pouquíssima... Tolerância... Pra... Pra você ajustar o espaço... O que tem que fazer... Já que... Pelo menos ali não foram duas mortas iguais... É que tem que cair bem no cantinho... Já... Já cair colado no espinho... E... Enquanto a tela estiver em transição... Já segura pro lado... Não adianta... Não adianta você... Esperar o Mega Man começar a cair... Pra apertar pro lado... Tem que já tá... Já tá segurando o botão pro lado antes de... Nossa... Ficou no limite da espelha... Mas beleza... Mas o que eu falei... Na hora que a tela estiver rodando... Entre um e outro... Já segura pro lado... Senão não dá tempo... Vamos dar certo aqui... Vamos... Vamos seguir... Esse pedaço aqui... Pelo menos demorou... Mas... Esse pedaço do outro... Da frente... A lógica das guias... Do... 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 E ele fala que o true focus lies between rage and serenity, então ele fala que o verdadeiro foco fica entre a raiva e a serenidade e eu estou nesse estado de espírito agora. Eu estou com raiva da fase, estou com raiva de mim de estar morrendo, mas eu estou calmo também de estar ciente do que eu tenho que fazer, de que o inimigo está aqui na frente, de que eu posso ou usar o Jettel e ir pulando, agora eu já sabia que a minha carga de speed gear bastaria, então está aí, a mistura de raiva e a mistura de serenidade. Vou tentar botar em prática, porque eu falei que é bem do lado, é só segurar para o lado já antes da queda, fica mais fácil passar, tem mais blocos, claro que vai ter mais blocos, bom, parece que tem mais coisa para decorar aqui, mas vai dar um pouco mais de trabalho, dá para roubar? Fiquei a cara ali, é, eu devia ter desligado a espigueira e insistido um pouco mais, porque ainda estou tentando usar o Lush já, já ficou bem claro que não tenho carga suficiente para fazer isso, posso, pelo menos furar o primeiro andar aqui é melhor aprender tudo. Vamos, 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 não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, isso aí, ok, não cai não, não cai não, vamos, fiz tudo errado, mas deu tudo certo, assim que eu gosto, esse é o Mega Man bom, Mega Man de raiz, quando você joga pessimamente e é premiado, então, maravilha, decisão para a vida, às vezes você sabe, faz tudo certo e dá tudo errado, às vezes você faz tudo errado e dá tudo certo. Ah, legal que agora que eu vi o fundo ali, o castelo está se aproximando, a gente começa uma tomada mais externa dele, não quero perder mais vida não, porque essa fase já está longa, esse vídeo também. Ah, mais um setor, tomara que eu não caia, tem que torrar um Energy Tank aqui para evitar mais surpresa, deixa ficar carregada, já fica o inimigo ali, vai ter que ir ficando tudo pela direita e depois para a esquerda, então tá, vamos embora. Vamos lá, acabou a carga, mas não... Caraca, moleque, que isso, hein, foi bonito. Puro reflexo, sorte e sorte mesmo, vai? Não vamos exagerar as coisas, foi pura sorte, mas depois de tanto sofrer no começo, não descarto as maravilhas de ter um desagraciado com um pouquinho de sorte. De frente para o castelo, legal, cadê o primeiro chefe que a gente vai cantar? Cadê? Ali de cima? Ah, olha, querido Yellow Devil, restaurando o clássico chefão de Mega Man, que eu errei. No Mega Man 1 era bom usar a arma do Elec Man, nesses olhos, ou melhor, no 1 olho filiado. Ele tá abrindo mais rápido agora, né? Acho que é uma boa usar a Speed V. O padrão em que ele tá arremessando as partes dele, se eu não me engano, e eu posso estar enganado, acho que é o mesmíssimo padrão do primeiro Mega Man. Tanto que o que mudou só um pouquinho o salto, que normalmente eu até gosto de saltar aqueles dois blocos de baixo de uma vez. Ih, vai mudar de forma também. Ok, então não é exatamente igual ao primeiro Mega Man. Só pro baixo disso. Caramba, o que que é pra fazer aqui? O último ali dá pra acertar. Chovendo Yellow Devil, que bom. Achei uma energia daqui a pouco também. Só pular certo isso aqui. Esqueci de usar a Speed Guia pra acertar o outro. Deixa eu falar que não é tão difícil desviar essa energia de tempo, cara. Espero que se eu for chutar qual arma aqui ia funcionar melhor. Opa, vou dar uma fuzilada. Como não ajudando tanto ainda, mas tá bom. Se eu estiver tentando adivinhar qual é a melhor arma agora, acho que vou perder mais tempo do que só usar a Speed Guia e fuzilar esse olho dele. Mas o padrão é igualzinho assim. Mesma ordem dos blocos e tudo. Mudou de novo. O chefe é cheio de variável. Esse Yellow Devil vai dar um trabalhinho pra pegar o padrão todo. Agora vai. Só que eu acionei cedo demais. Hum. Ah, ok. Esse pedaço com Speed Guia era ainda mais fácil. Eu deveria ter usado antes. Pra poder castigar mais o olho quando ele tá vulnerável. Agora foi pura ruimidade mesmo mesmo. Acho que no próximo vai dar pra passar. Usa certo isso agora. Pronto, pronto. Demorou. Foi traumático. Foi terrível o meu desempenho. Foi só a primeira parte do castelo do Wire. Se ficar mais difícil, talvez esse detonado dure mais do que eu tô esperando. Mas, vamos ver. Foi divertido a fase. Se você tiver gostado de me ver sofrendo, não esquece de deixar um joinha aqui, assinar o canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. Que no próximo vídeo já tem mais sofrimento, mais exploração do Dr. Wire. Vamos ver se ele grava ou se eu tenho que... Ah, não. Legal. Ele grava por setor do castelo. Isso é bom. Então, a gente se vê no próximo vídeo com a segunda parte do castelo do Dr. Wire. Aquele abraço e até a próxima.